Ela quer o meu dinheiro pra sair com essas amigas Me liga mais tarde pra sentar na pica Então vem pro baile ou imagina Enquanto tu vem rebolar por cima Se eu tô de boa te assono pra dar um rolé Churrasco em pagode, olha que eu nem sou o Zeca Sabe qual é? Se tu me quer Também te quero, tu é minha de fé Ela é pelada, vicia Esse beat é magia Ela tira na roupa É mó covardia Bem ser minha fantasia Quero viver todo dia Se tu tira a roupa É mó covardia Nos lugares de São Gonçalo Quando eu passava eu te via Parecia até que eu já sabia Que eu tinha gostado Seu monstro Já imaginava esse seu gosto Olha, penetrante um beijo saboroso Mais que um domingo e futebol na clube É muita abundância esse corpo gostoso Com esse rebolado não para Algo parecido não tem igual Aluna tipo a Jennifer Lopez dançando no carnaval É disso que eu preciso Na chuva do seu corpo eu vejo o paraíso Parou o momento, penso e analiso Fez eu perder toda minha postura real Cria de bandido Ela que é o meu dinheiro pra sair com essas amigas Me liga mais tarde pra sentar na pica Então vem pro baile ou imagina Enquanto tu vem rebolar por cima Se eu tô de boa te acionou pra dar um rolé Churrasco em pagode, olha que eu nem sou o Zeca Sabe qual é, se tu me quer Também te quero, eu também é de fé Ela é mó covardia Sabe da onde eu sou criado Depois do banho e chão Seu monstro Vem jogando a bunda que eu balanço, lança Que maneirinho, sei que você gama É o som do binho que essa mina dança Mas eu gosto da parte que ela grita que me ama Ela me explica amor e olha que eu nem sou as lindas Arruma desculpas só pra vir ficar comigo Então vem pro baile que eu mando serinho Vai sentar por pinho, ria maneirinho Ela rebola a bunda enquanto o beat dança Ela sabe desce mas nunca se cansa Tu é viciante, vão te proibir Juro tu é a melhor parte de mim Ela é pelada, vicia Esse beat é magia Ela tira na roupa É mó covardia B.C. é minha fantasia Quero viver todo dia Se tu tira a roupa É mó covardia W.T. do YouTube Seu monstro